Atenção os pais, viu? Nós vamos agora com a Kelly Martins. A Kelly traz informações pra gente a respeito da matrícula na rede municipal de ensino, viu gente? Porque está aberta a terceira etapa de matrícula. A Kelly tem mais informações pra gente. É isso, Kelly? Com o anúncio da volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino, é importante que os pais fiquem atentos quanto às datas para as matrículas e transferências de alunos. A segunda etapa para esses procedimentos encerrou no dia 29 de janeiro. E agora, a confirmação da matrícula ocorrerá somente no dia 4 de fevereiro, a chamada lista de designação. Então agora, a partir desta semana, primeira semana de fevereiro, começou a terceira e última etapa da pré-matrícula para as escolas municipais e centros de educação infantil. Então, atenção, você que ainda não fez a pré-matrícula do seu filho ou não fez o pedido de transferência, você só tem até o dia 14 de fevereiro para esses procedimentos. E a lista de designação, ou seja, para onde o filho será designado para estudar, será divulgada essa lista apenas no dia 16 de fevereiro. É importante destacar também que a pré-matrícula pode ser feita pela internet no site da Prefeitura de Três da Goas. Lá tem um link explicando passo a passo. Você também confere esse link no nosso portal, o jpnews.com.br. Mas se ainda há dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação informou que a pessoa poderá vir pessoalmente até aqui, que é a central de matrículas que fica na sede da secretaria, ou então ir até a escola mais próxima. Eu volto aos estúdios. Tchau, tchau. Tchau.